Bom galera, nas últimas aulas a gente viu essa questão do Onde é que fica teu lugar? Ah, fica na rua tal, fica do lado de tal, fica na esquina de tal Agora, aquilo lá soa como aquelas coisas quando a gente está estudando português Na escola e você vai compor os seus primeiros textos Fale sobre a sua amiga, ela é bonita, ela é legal, ela é isso, ela é aquilo Foi mais ou menos o que a gente fez, lembra? Olha só E a gente ficava repetindo aquilo Bom, o intuito daquelas aulas anteriores era pra que você entendesse cada uma das maneiras de você falar Caso você só tivesse uma opção Mas obviamente que a melhor maneira de você responder a pergunta Where is the hotel? Where is the church? Where is the... seja lá o que for É você dar sempre o maior número de pontos específicos pra pessoa se encontrar Essa é a melhor maneira E na aula de hoje o que eu fiz? Eu peguei aquelas frases da última aula Que estavam todas separadas e transformei numa frase Que a gente vai considerar the best answer Por quê? Porque você vai colocar nessas frases todas as opções pra pessoa poder se encontrar Então todos os pontos que ela pode usar pra encontrar o local vão estar nessas frases A gente vai dar uma olhada rápida em todas elas E na aula de hoje a gente vai praticar uma coisa que não praticamos na última aula Porque eu estava só explicando Hoje, agora com as respostas completas Essa aula serve pra você trabalhar o listen and repeat comigo Vamos lá? Mas antes disso, claro, né? Se você não está inscrito aqui no canal da Cultiva Venda, se inscreva Além do inglês você tem aqui Mais de 80 cursos de altíssima qualidade Então venha aproveitar todo esse conteúdo Se inscreva no site do cultiva.com e bora estudar Seguinte, galera Se você quiser dar aquele up no teu inglês Tá aqui, ó No meu Instagram, arroba Professor Reventura E no meu YouTube.com.br barra Professor Reventura Que além de muito conteúdo você tem aulas gratuitas ao vivo Duas vezes por semana completas Onde você trabalha as quatro habilidades Eu te espero lá Vai lá, se inscreve E a gente estuda juntos Bom, agora Vamos lá, vamos começar Na aula passada nós vimos aquelas frases lá Agora aqui em cima A gente tem um diálogo mais completo, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui A diferença que ficou E vamos trabalhar o speaking deles Olha lá, ó Primeira, lá do lado Da maneira que eu coloquei na última aula The church is on Colorado Street The church is next to Ibiza Hotel Lembra que eu falei? Ela é bonita Ela é legal Ela é minha amiga Ela... Né? Então Agora vamos transformar tudo isso aí Numa frase só Vamos reprisar aquelas aulas Onde você tinha que compor os textos em português Agora em inglês Porque ela era assim, né? Olha, não é assim Você pode colocar só Ela é bonita Legal Inteligente Minha amiga E... E aí você terminava E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Então, repete comigo aqui Vamos lá Is there a church near here? Yes, there is Where is the church? The church is on Colorado Street Next to Ibiza Hotel Fantastic Hashtag Vamos lá Para a próxima Então aqui novamente Você tem lá The bus station is The bus station is The bus station is Blá, 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 blá Direto aqui para cima Vamos lá Repete comigo Is there a bus station nearby? Yes, there is Where is the bus station? The bus station is on the corner of Springfield and New Jersey Across from the pet store and school Very good Very good Vamos lá Próxima aqui nós temos Uh, where is the school? The school is on Springfield Street The school is on the corner of the coast Is there a school around? Yes, there is Where is the school? The school is on the corner of Springfield and Sydney Across from a park and the bus station Nesse momento Talvez você esteja se perguntando Ui, por que você colocou a park E lá você colocou the bus station E no interior aqui também tinha A pet store And a school Por que aqui não tem the E aqui tem the Então vamos lá Anota aí Se você coloca o the Você está falando da Específico Lembrando que o the É o equivalente ao nosso português O, a, os, a O artigo definido Então quando você fala The bus station É daquela Especial Uma específica E por que coloquei a park? Geralmente numa Numa cidade Num bairro Você tem mais de um parque Então Em frente a Um parque Em frente A Bus station Maravilha? O the Vai especificar qual é O a Vai deixar em aberto O é Algum Qualquer Maravilha? Bora lá The butchery Nossa, aqui tinha um monte de opções, né? Então vamos lá Is there a butchery Near here? Yes, there is Where is the butchery? The butchery Is on the corner Of Melbourne Avenue On London Street Next to the flower shop And across From the fire station Very good Vamos lá pra número 6 E na número 6 da aula passada Você vai lembrar Que eu dividi ela em dois Porque nós tínhamos dois restaurantes Nós tínhamos o Italian restaurant E o Chinese restaurant Agora eu quero que você preste o seguinte Atenção no seguinte Quando alguém te pergunta Onde fica tal local E você sabe que tem mais um na cidade É muito mais fácil Você já dá todas as opções No caso aqui na pergunta Olha só Is there a restaurant nearby? Nós vamos repetir ainda Yes, there is Ponto Actually, there are two restaurants around here Então que eu respondi sim Ah, na verdade, né? O actually Na verdade Há dois restaurantes aqui E aí você já vai explicar Os dois Rui, mas se tiver três ou quatro Você tem a opção de explicar Onde é que estão os três ou quatro Ou você tem a opção De alongar a conversa Perguntando Do you have a favorite one? Ok, do you prefer a Italian restaurant? Do you prefer a Chinese restaurant? Do you prefer a fast food restaurant? E aí você pode incrementar a conversa Mas se você quiser responder No caso de haver dois ou três E você colocar tudo na resposta A gente pode fazer o que está aqui Que é exatamente mesclar As perguntas que estavam Nesse aqui Aliás, nesse aqui Que era o Italian restaurant E no outro slide Que não está mais aqui Que era o do Chinese restaurant Eu peguei tudo E coloquei em um diálogo só Vamos prestar atenção Repete comigo Olha lá Is there a restaurant nearby? Yes, there is Actually, there are two restaurants around here Where are the restaurants? There is an Italian restaurant On the corner of Colorado Street And Lincoln Street Across from a car service station And there is a Chinese one On Melbourne Avenue Across from the supermarket And next to the park De repente você me pergunta Rui, por que tem esse one Aqui em cima Em cima do and tem o one Por que Chinese one E não Chinese restaurant? Não, olha só Você poderia colocar Chinese restaurant também Não tem problema Mas então por que você colocou One, Rui? Pelo seguinte A gente está falando Sobre restaurante Onde são os restaurantes? Aí você tem dois E você fala Bom Tem um restaurante italiano E tem um chinês Esse one É exatamente isso Em vez de você falar E tem um restaurante chinês Não, e tem um chinês Esse one Faz exatamente esse trabalho Ele evita que você Fique repetindo a palavra Restaurant Ou qualquer palavra que seja Maravilha? Vamos lá Próxima E aqui eu tive que diminuir Para acabar E ficou bem pequenininho Você nem se consegue lembrar Mas tudo bem Está na aula passada É a mesma coisa Eu não modifiquei Eu só diminuí E aqui em cima A gente tem o diálogo completo Repete comigo Is there a police station nearby? Yes there is Where is the police station? The police station is on Manburn Avenue Between London Street And New York Avenue Across from the fire station And the bus stop Yes? Vamos lá Número oito Is there a car service station Near here? Yes there is Where is the car service station? The car service station Is on the corner of Colorado Street And London Street Next to the police station And the cross From the Italian restaurant Eu vou lendo mentalmente Quando vocês vão lendo E parece que eu estou fazendo Linguagem de sinais Que eu não entendo nada Só estou me alugando aqui Ok, let's go Número oito Where is the pet store? Vamos lá Repete comigo Is there a pet store Around here? Yes there is Where is the pet store? The pet store is on the corner Of Sydney Street And Springfield Street Across from the park And the bus station Fantastic E o último lá Nós tínhamos o parking lot Que está aqui dentro do aeroporto Ou ao lado do aeroporto Aqui eu coloquei dentro Tá? Então vamos lá Is there a parking lot Around here? Yes there is Where is the parking lot? The parking lot is on New Jersey Inside the airport Ok? Rui, por que que está só New Jersey ali? New Jersey é uma cidade Se eu falar que está dentro de uma cidade Eu não vou usar o in? Vai Mas talvez você fez essa pergunta Porque você não lembrou da aula passada Lembra daquele detalhe? Eu não preciso colocar o street É só falar New Jersey Nesse caso Sabendo que existe essa rua Com esse nome Já está tranquilo Oh, it's a New Jersey É na rua New Jersey Maravilha? E aqui foram as 10 Os 10 diálogos Que nós tivemos Para praticar isso aqui Agora com The best answers Que seria o que? Exatamente aquela questão De você ter a resposta Realmente concisa Por isso que a gente veio praticar O listen and repeat Nessa aula Agora Antes da gente encerrar Claro A gente vai fazer aquele A e B Só que dessa vez A gente vai fazer o seguinte Eu vou perguntar para você E você vai me responder A gente não vai trocar Eu só quero que você pratique A parte explicando onde estão os locais Então eu faço a pergunta Você me responde em vermelho Vamos lá Is there a church Near here? Where is the church? Is there a bus station nearby? Where is the bus station? Is there a school around? Where is the school? Is there a bus station nearby? Where is the butchering? Is there a restaurant nearby? Where are the restaurants? Is there a police station nearby? Where is the police station? Is there a car service station near here? Where is the car service station? Is there a pet store around here? Where is the pet store? Is there a parking lot around here? Where is the parking lot? Is there a pet store? Did you want the car service station? Tranquilo? Agora um último tapa nessa parte aqui porque na próxima aula a gente vai ter outra coisa na próxima aula a gente vai ter a aula que vai te ensinar na aula você vê Vamos lá, olha só pessoal Where is the parking lot? e a resposta está de parking lot is você pode trocar the parking lot por it então fica it is que você junta, então a resposta poderia ser It's on New Jersey inside the airport Where is the pet store? Eu poderia tocar the pet store por it, ficaria como? It is on the corner of e aí ia Where is the park? Where is the car service station? Em vez de The car service station is on the corner of Não, it's on the corner of E aí vai, você poderia fazer isso com todos eles pra evitar a repetição Certo? Rui, mas por que você não colocou isso lá no comecinho? Pra você chegar até o final da aula e aprender, né? Porque se você for daqueles estudantes Alunos, né? Estudante não faz isso Aqueles alunos que, ah tá, já entendi, agora posso pular de aula? Essa galera não pegou a parte mais importante que é, substitua por it É bem mais natural Maravilha? Galera, é isso aí Bons estudos, a gente se vê na próxima aula Yeah E aí 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 E aí